Mais uma partida agora, teremos Ragnaboff contra Rekin, partida no All-Stars. Vamos nessa. Começa o primeiro round. Rekin já teve que enfrentar um arqueiro hoje, tá passando por isso novamente. Rekin vai se aproximando, tomou ali a primeira flechada, tava na proteção, tá tranquilo. O Ragnaboff já puxa ali o Shift Q. Rigidez em cima agora do Ragnaboff, eu não vi nem de onde veio essa rigidez. Como é que o Rekin causou essa rigidez? Fiquei confuso agora. De qualquer forma, temos mais uma rigidez em cima do Ragnaboff, foi pro chão, lá vem a sequência. Demorou demais, o Ragnaboff tenta responder ali com o contra-ataque, mas bateu na super armadura do Rekin. Temos agora o Ragnaboff tankando bastante ali, segurou uma foissada no peito ali do Rekin. Rekin vai tentando se aproximar, o Ragnaboff continua colocando pressão. Dessa vez o Rekin vai defendendo tudo ali, o Shift Q agora causa bastante dano no Rekin. E aí lá vem a rigidez. Ragnaboff não toma o knockdown. Mesmo assim, tá com prejuízo do HP, o Rekin vai de pouco em pouco conseguindo conectar ali. Mais uma rigidez, o Ragnaboff vai pro chão agora e é forçado a utilizar o escape. Rekin aproxima um pouco a partida. Aproxima não, né? Tira o primeiro. Primeira vantagem e vai pro Rekin. Rekin toma agora a rigidez ali do Ragnaboff na pirueta. É forçado a utilizar o escape também. Parece que o Ragnaboff vai levar essa no último segundo. Ragnaboff consegue ali puxar um dano e uma rigidez. Não tinha o que o Rekin pudesse fazer. Vitória do Ragnaboff aí, 1x0. Vamos lá, começa mais um round. Ragnaboff tenta a rigidez, não conecta novamente. Rekin vai tomando bastante dano ali. O Ragnaboff solta o shift key, ele consegue se afastar a tempo. Defende a próxima flechada ali no peito, sem muitos problemas, com super armadura. Rekin continua circulando ali, jogou o Dream of Dooms bem em cima da super armadura do arqueiro. Causou bastante dano. Os dois ali estão com mais ou menos 50%. Lá vem o knockdown em cima do Rekin. Lá vem uma sequência ali, prolongado o combo. E o Rekin é explodido novamente. Vitória do Ragnaboff, 2x0. Rekin foi para cima, acabou sendo frustrado ali por uma flechada, foi para o chão. Pouquíssimo HP, o Ragnaboff finalizou do jeito que queria. 2x0, mais um round aí para o Ragnaboff. E ele finaliza a partida. Rigidez em cima agora dele já. Rekin toma a primeira rigidez ali da pirueta. Perde algum dano mais fino, infelizmente não vai para o chão pelo menos. Consegue sobreviver. Foi para o chão mais uma vez. Ragnaboff demora a responder, mas ali depois que ele entendeu o que tinha acontecido, ele vai para cima e faz a finalização. Vitória aí do Ragnaboff de 3x0. Não teve jeito. Aquele abraço, senhoras e senhores.